Nossa Casa Onde o Cristo é nossa refeição Repartido em cada mão Nossa Casa é uma casa de irmãos Nossa Casa é uma casa de oração Onde a busca impulsiona a nossa fé Onde a vida é nossa redenção E a palavra é a razão Nossa Casa é uma casa de oração Nós cantamos juntos Rimos juntos Sempre juntos Ao redor da nossa mesa Celebramos pleno altar Nós pensamos juntos Sempre juntos Somos muitos Nossa Casa é um grande coração Quando algum olhar demonstra Solidão Ou a dor nos dificulta Prosseguir Nosso Pai nos mostra a direção Mesa farta a comunhão Partilhamos Partilhamos nossos braços De irmãos Nós cantamos juntos Rimos juntos Sempre juntos Ao redor da nossa mesa Celebramos pleno altar Nós pensamos juntos Nós pensamos juntos Sempre juntos Somos muitos Somos muitos Nossa casa é um grande coração Nós cantamos juntos Rimos juntos Sempre juntos Sempre juntos Sempre juntos Ao redor da nossa mesa Nós cantamos juntos Celebramos pleno altar Nós cantamos juntos Nós cantamos juntos Nós cantamos juntos Sempre juntos Somos muitos Somos muitos Nossa casa é um grande coração 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 Obrigado.